Olá a todos, bom, essa semana tem início com um tempo instável sobre grande parte da região sudeste do país, principalmente áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e algumas áreas do Rio de Janeiro, já há expectativas para chuvas ainda neste início de semana. Em áreas de Goiás e do Mato Grosso também teremos áreas de instabilidades que se formam principalmente durante a tarde e com isso não descartamos a possibilidade de ocorrência de algumas pancadas, porém sempre muito irregulares. Novamente teremos o avanço de um novo sistema a partir de quarta-feira sobre a região sul do Brasil, levando chuvas que pontualmente poderão ser bastante intensas, bastante volumosas, principalmente em áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região mais sul do Paraná, ou seja, novamente chuvas que poderão trazer transtornos a essas regiões. E esse sistema chega também novamente à região sudeste do Brasil, mas no final da semana trazendo algumas chuvas irregulares, mas uma maior abrangência, principalmente em São Paulo. No Mato Grosso do Sul também há expectativas para chuvas, tanto ainda nesse início de semana, quanto no final de semana, com o avanço desse sistema. Já em áreas de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, há expectativas para chuvas também, principalmente ali no final da semana, mas sempre de maneira muito irregular. A gente vai continuar observando essa irregularidade de chuvas sobre a região central do Brasil ao longo dessas próximas semanas. As chuvas ficarão, sim, mais frequentes, porém sempre acontecendo de maneira mais irregular. Bom, e falando em tempo de chuvas, a IHARA conta com um portfólio completo de herbicidas e traz o iamato, um pré-emergente que controla as principais plantas daninhas, em especial o pé de galinha e também o amargoso. Então, livre-se do mato competição e atinja o máximo potencial produtivo da sua lavoura. Para conhecer todo o portfólio da IHARA, acesse www.ihara.com.br. Até a próxima!